O presidente Lula está em viagem oficial à Europa. Em Portugal, desde sábado, Lula teve encontro com o líder do país, participou de cerimônias e fechou vários acordos comerciais. E hoje, agora pela manhã, participou da sessão de abertura do Fórum de Negócios Portugal-Brasil. O repórter Marcos Uchoa traz as informações pra gente. Vanessa, acabou ainda há pouco aqui em Matosinho, na periferia do Porto, a segunda maior cidade de Portugal, o evento que participou o presidente Lula e o primeiro-ministro português, Antônio Costa, aqui o Fórum Econômico Portugal-Brasil, que teve assim como destaque, foi aqui nesse Centro de Engenharia e Desenvolvimento, realmente uma parceria incrível, Brasil e Portugal produzindo aviões, um avião sofisticado, que é o KC-390, o avião projeto da Embraer, que começou lá atrás. Tem 12 anos já essa parceria de desenvolvimento de uma aeronave que vai disputar o mercado de avião de carga militar, basicamente com o C-130, o Hércules, que é um projeto americano já de muitos anos. Agora, então você vê uma relação que começou lá atrás, mais de 500 anos, né? E agora, realmente, criando um projeto tão sofisticado como aviões. E com margem pra muito mais. Tanto o presidente Lula, como o primeiro-ministro Antônio Costa, destacaram o potencial de crescimento dessa relação comercial, que hoje chega ali quase a 6 bilhões de dólares por ano, mas que eles pretendem dobrar esse número. Estavam falando exatamente disso com os empresários portugueses e brasileiros. Os dois líderes quiseram convencer os empresários para retomar uma relação que nos últimos anos ficou praticamente parada. Nós queremos construir parceria com as empresas portuguesas. E nós queremos que os empresários portugueses construam parceria com as nossas empresas. Nós não queremos vender aquilo que já está pronto. Nós queremos construir aquilo que falta fazer. Por isso que essa parceria Brasil e Portugal, ela é importante. Porque sempre se tratou Portugal como um país pequeno. Ah, Portugal é a porta de entrada para o Brasil e para a Europa. Não, o pessoal achava que não era Portugal, que era Alemanha ou que era França. E nada melhor do que a gente estabelecer uma relação com Portugal e daqui de Portugal se produzir os produtos juntos e de Portugal se exportar esse produto para outros países europeus. É muito mais fácil.